Terra do piqui para as telonas do cinema americano, quem diria? Que a nossa terra é celeiro de cantores, já sabemos. Mas desse chãozinho goiano também saem muitos talentos para a TV. E eu quero te contar de um jovem que tem feito o maior sucesso lá fora, Gabriel Souza. Um rosto que tem despontado em Hollywood. Ele tem orgulho de ser goiano, apesar de ter vivido poucos anos aqui. Levou nosso carisma e está fazendo o maior sucesso lá fora. Participou de cinco séries americanas só no ano passado. Agora ele estreia numa produção da Marvel. Gente, o Gabriel é só um garoto, tem 33 anos, apenas muito jovem, muito talentoso e também muito humilde. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele está em Los Angeles nesse momento, mas topou bater um papo com a gente. Eu já quero começar sabendo do Gabriel. Como é que foi, Gabriel, conseguir chegar tão longe, né? Como é que foi para você chegar aí? Eu iniciei minha carreira fazendo teatro nos palcos no sul da Flórida. Tinha um professor de teatro que tinha um programa fora da escola. E ele me convocou para fazer peças e diversos espetáculos na área de Margate e Coral Springs, no sul da Flórida. Gabriel, você já fez muita coisa aí, né? Conta para a gente um pouco, assim, dos seus trabalhos. Trabalhos como ator já fiz vários, né? Foram várias peças na adolescência, mas nos sete anos que eu levo a carreira profissionalmente, em Los Angeles, aqui em Hollywood, são, na contagem da minha filmografia, 33 diversos projetos, entre curta-metragens e websérie. E agora, em 2019, foram cinco participações em séries de TV americanas. E agora, a mais recente sendo Agents of S.H.I.E.L.D., da Marvel. E você chegou a morar aqui em Goiânia? Viveu, assim, um pouquinho da nossa cultura? Eu morei em Goiânia, eu nasci em Goiânia e morei lá até os dois anos de idade, quando meus pais tinham uma oportunidade de trabalho e vieram morar aqui, nos Estados Unidos, na Flórida. Porém, voltamos para o Brasil. Meu pai teve uma oportunidade de trabalho como gerente do autódromo de Goiânia. Então, de 1994 a 1998, meus sete a 11 anos de idade, nós moramos em Goiânia. E participar de uma série, né, vista no mundo inteiro, tão importante como essa, com certeza, é um sonho realizado para você, né? Olha, participar de uma série da Marvel, como Agents of S.H.I.E.L., tão renomada, com tanto peso e visibilidade, e tantos fãs no mundo inteiro, é uma realização muito grande. Eu sempre acompanhei tanto os comics da Marvel quanto os desenhos na minha infância. Eu lembro de acordar cedo, sábado de manhã, para poder assistir Homem-Aranha e X-Men. Então, foi a realização de um sonho, uma experiência surreal. A filmagem em si foi incrível, o elenco todo me tratou com bastante carinho. Foi incrível. Mano, o que você achou de fazer algo assim? Você poderia ser mortado! Mano, eu não vou, não vou, não vou. Mano, eu não vou. Mano, eu não vou.